Olá pessoal, vamos lá, vamos começar outra aula, hoje a gente vai começar o capítulo 5, certo? Não precisa estar me apresentando, vamos para o assunto. Hoje a gente vai ver semelhança de polígonos e semelhança de triângulos. Aqui eu coloquei vários pares de figuras, a gente vai entender quando é que duas figuras são semelhantes. Eu coloquei dois rostinhos aqui, dois octógonos, dois quadrados e dois retângulos. Aí você observa que uma figura é ou a redução ou a ampliação da outra, por isso tem assim dizendo. Duas ou mais figuras são semelhantes quando possuem a mesma forma. Duas figuras têm a mesma forma se uma delas for ampliação ou redução da outra e se forem geometricamente iguais. Tipo, dois quadrados com mesma dimensão são semelhantes, nem sempre dois retângulos são semelhantes, eles não estão aumentados ou diminuídos na mesma proporção. Eu coloquei dois quadrados, um de lado 2 e outro de lado 4 e aqui está perguntando. Observe que os dois quadrados da figura são semelhantes, lembrando, dois quadrados são sempre semelhantes e que o quadrado B é uma ampliação do quadrado A. E se dividirmos o comprimento do lado do quadrado B, pelo comprimento do lado do quadrado A, temos, está aqui, 4 sobre 2 igual a 2. O número 2, ou seja, esse número 2, é chamado de razão de semelhança da ampliação. Pode ser também ao contrário, poderia ser 2 sobre 4, que seria a razão de semelhança da redução. Para representar a razão de semelhança, usamos a letrinha K. Primeira questão, fala o seguinte, considera os polígonos ABC, quer dizer, ABCD, esse polígono aqui, esse outro polígono, não sei se dá para perceber, mas nós temos alguns ângulos aqui, não vai ser o caso, determina a razão de semelhança e a razão entre os perímetros dos polígonos. Aí eu coloquei aqui, pessoal, entre o polígono ABCD e o outro, que ele chama de ABCD linha. Aí você observa que você tem que pegar um lado do primeiro polígono e dividir pelo lado correspondente, não pode ser por qualquer lado, não. Aí eu coloquei aqui, 4 está para 6. Se de repente eu pegasse 2, está para quanto? 3 e assim por diante. Então, 4 sobre 6, simplificando, corresponde a 2 sobre 3. Eu também pedi nessa questão a razão entre os perímetros. Vocês lembram? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, foi somado todos os lados do primeiro, está aqui a soma de todos os lados do primeiro. Foi somado todos os lados do segundo, lembrando que o que ele pede, você tem que fazer, é o primeiro sobre o segundo, está até aqui. Deu 12,2 dividido por 18,3, simplificando, observa, que tem que dar a mesma razão de semelhanças que eu peguei sobre os lados aqui. Aí tem a definição. Dois ou mais polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando, é bom prestar atenção aí, são essas duas regras que a gente vai usar para indicar que duas seguras são semelhantes. São duas regras. Quais são as duas regras? Quantos são semelhantes? Quando os ângulos correspondentes são congruentes. Lembrando, os ângulos correspondentes têm que ser o mesmo ângulo de um, com um ângulo na mesma posição do outro. E congruente na matemática significa igual, certo? E os lados correspondentes são proporcionais. O que seria isso, professor? Na medida que eu aumentar o lado de uma figura, eu tenho que aumentar o lado da outra na mesma proporção. Eu coloquei também aqui, já está respondido. Ele fala assim, dado o retângulo, que seria esse rosa, verifique quais dos outros retângulos são semelhantes. Eu coloquei um verde, um laranja e um amarelo. São semelhantes. Vamos lembrar o que é semelhante? Na definição anterior, você lembra que eu falei assim, os ângulos correspondentes congruentes. Se você observar, os quatro ângulos de todas as figuras são congruentes. Todos eles medem 90 graus. Só que os lados têm que ser proporcionais. O que a gente teria que fazer? Tipo, 15 é o lado do rosa, corresponde a quem, pessoal? A 5. Assim como 24, corresponde a quanto? A 8. Eu preferi fazer assim, 15 sobre 24. 15 sobre 24. E essa divisão deu 0,625. Então, eu vou fazer a mesma coisa nas outras figuras. Então, se eu coloquei 15 sobre 24, eu vou colocar 5 sobre 8. Vai dar o mesmo resultado. Significa que essa figura é semelhante a essa. Quando eu coloquei 20 sobre 30, não deu o mesmo resultado. Significa que essa figura não tem a mesma razão de semelhança. Então, não é semelhante. E 25 sobre 40, quando eu fiz a divisão, deu o mesmo resultado da primeira, certo? E da segunda. Significa que a segura e semelhança seria a rosa, a verde e a amarela. Repetindo a figura, de novo. Agora vem a definição. Observe essa observação aqui, que ele fala a pergunta seguinte. Semelhança de figuras. Se duas figuras forem geometricamente iguais, como assim, professor? Mesmo formato e mesma área. Qual seria a razão e semelhança de uma para a outra? Mas se tem a mesma dimensão, se são iguais, se eu pegar 6 sobre 6, 8 sobre 8, o resultado vai ser igual a 1. Aí, repara assim. Nós temos, sendo as figuras geometricamente iguais, elas têm as mesmas dimensões. Significa que, nesse caso, a razão de semelhança é igual a 1. Exercício 3. Vamos ver como é que vocês dêem uma olhadinha realmente nesse vídeo, com calma. E vamos tentar resolver o exercício. A respeito da definição de polígonos semelhantes e congruentes, na verdade, não trabalhar só com semelhança, assinar a alternativa verdadeira. Dois polígonos que possuem lados com medidas iguais, são semelhantes? Resposta, nesse caso, não. Vocês podem pegar, de repente, um pentágono, com os lados, um regular, observa que é um polígono regular, e outro não regular. E, mesmo assim, eles têm os lados praticamente com a mesma medida, mas eles não vão ser semelhantes, não têm o mesmo formato, eles não têm uma ampliação ou redução. Então, a letra A é falso. Letra B. Dois polígonos que possuem ângulos congruentes, ângulos congruentes ou semelhantes? Também não. Imagine um retângulo e um quadrado. Todos os ângulos têm 90 graus. Mesmo assim, eles não são semelhantes. Então, é falso. Letra C. Um polígono é convexo e o outro não. De cara, já sei que eles não são semelhantes, porque eles não foram uma ampliação ou redução. Então, de cara, a letra C já é falso. Letra D. Dois polígonos que possuem, observa a letra D, dois polígonos que possuem lados correspondentes e proporcionais e ângulos correspondentes congruentes ou semelhantes. De cara, é a definição. Exatamente a letra D é o que eu acabei de explicar para vocês. Para duas figuras serem semelhantes, elas precisam obedecer essas duas regras, lados correspondentes e proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. Então, de cara, a letra D. E, por último, a letra E já sabe que é falso, mas vamos lá. Apenas triângulos podem ser considerados semelhantes. Acabaram de ver que não quadrados, ou seja, qualquer polígono que represente ampliação e redução e obedece essa regra serão semelhantes. Agora, vamos para triângulo. Então, o seguinte, a mesma regra que vocês viram para polígonos serve para triângulos, ou seja, para dois triângulos serem semelhantes, é o que é que eu preciso? Os lados correspondentes proporcionais e os ângulos congruentes. Só que, na frente, nas próximas aulas, tem alguns casos que ajudam a gente a identificar se os triângulos são ou não semelhantes, certo? Triângulos semelhantes, a mesma regra que eu falei para vocês. Dois ou mais triângulos são semelhantes, se e somente se possuem ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Lembrando que essa regra serve para qualquer polígono semelhante. Observe os dois triângulos. Observe que um é ampliação e o outro é redução. Observe os ângulos congruentes. E observa que os lados são proporcionais. Quatro, seis, oito. Se eu dividir por dois, dois, três e quatro, significa que aquele menor é redução. Então, a regra que eu acabei de ler serve para esse par de triângulos. Eles são semelhantes, pois os ângulos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais. Teorema fundamental de semelhança entre o triângulo. Se houver uma reta paralela a um dos lados do triângulo e ela intercepta os outros lados em pontos diferentes, dois triângulos serão formados e eles serão semelhantes. Significa o seguinte, que esse triângulo menor, lembrando, essa reta ou qualquer reta tem que ser paralela a qualquer lado de um triângulo. Quando isso ocorre, nós temos dois triângulos. O menorzinho, esse menorzinho, vai ser semelhante ao triângulo grande. Certo? Observa que esse ângulo aqui corresponde a esse. Vocês lembram que já estudamos ângulos correspondentes. Esse ângulo corresponde a esse. E esse ângulo, tanto é do pequeno como do grande. Já tem uma questão também aqui. Aí, se você observar nessa questão, nesses dois triângulos aqui, ele queria o valor do X, esse valor do X. Mas, para poder resolver, eu teria que calcular a medida do segmento BC. A gente lembra de números pitagóricos. Os números pitagóricos que eu expliquei para vocês seriam 3, 4 e 5. Então, corresponde que o 3 corresponderia a 18, o 5 corresponderia a 30. Lembra que o 30 é hipotenusa, já foi visto aí. Como é que a gente descobre o outro lado? É só usar os números pitagóricos. Por quanto eu multipliquei? Por 3, por 6, chega a 18. Por 6, chegou a 30. E por 6, chegamos a 24. Vocês também poderiam utilizar o teorema de Pitágoras. Vocês já viram no oitavo ano para descobrir a medida desse lado. Depois que a gente descobre a medida desse lado aqui, a gente vai usar a regrinha de semelhança de triângulos. O que foi visto? Cada lado é proporcional ao outro lado do triângulo correspondente. Aí, o que eu fiz aqui? 18, que seria a base do menor, está para a base do maior, 36. Assim como eu não teria esse lado, por isso que eu tive que descobrir primeiro. Assim como descobri que foi quanto? 24 está para X. Vocês fazendo o meio pelos extremos, nesse caso, eu preferi simplificar primeiro. Eu simplifiquei por 18. Daria 1 sobre 2. 1 sobre 2 corresponde a 24 sobre X. Fazendo o meio pelo extremo, descobre que o valor do X, que ele está perguntando agora, seria igual a 48. E não vamos esquecer da unidade. Vamos passar para a próxima. Repetindo a questão. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA, BA e DE, DE, são paralelos, inclusive a última questão que foi resolvida, o teorema fundamental, fala sobre essa reta, que é paralela a um dos lados. Vocês lembram que eu acabei de explicar que o menor triângulo, ele vai ser semelhante ao triângulo grande. Então vamos usar a mesma regrinha que foi vista agora há pouco. Eu coloquei o seguinte, pessoal. O lado do menor, 160. E esse lado do menor, corresponde a quem do maior? 400. Então eu coloquei aqui. 160 está para 400. Assim como, observa que esse segmento aqui corresponde a esse. Então 100 está para quanto? Para X. Observei que eu simplifiquei também. Repeti o segundo membro. foi feito o meio pelos extremos e no final descobrimos que a medida de X era igual a 250. Pronto. Terminamos essa primeira parte de semelhança. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com os casos de semelhança e a gente volta depois para tirar dúvida. Vai ter as aulas online para tirar dúvida também online com vocês. Certo? Um abraço.